Vem comigo, vem comigo, tempo seco, ventania, altas temperaturas, fogo em vegetação. Me dá imagens, por favor. O fogo em vegetação foi acabar em uma casa. Douglas Fernandes tá lá no local dos fatos, tá ao vivo e é ao vivo que eu vou pra lá agora. Douglas Fernandes, todos os detalhes contigo. Exatamente, viu? Essa tragédia também aconteceu aqui no Rosa dos Ventos 2, em Aparecida de Goiânia. Olha só o estado que ficou, esta casa onde a moradora foi surpreendida com um incêndio que destruiu tudo, viu, Branquinho? Ela estava no trabalho quando foi avisada por vizinhos que a casa estava pegando fogo. A gente não pode nem ultrapassar esse limite porque além da bagunça, aí o restante do teto que sobrou aqui pode ceder e também as paredes a qualquer momento. Infelizmente, esta moradora aqui do local, a gente observa que tem até um micro-ondas aqui, ó, que foi também todo destruído, consumido pelas chamas. A gente vê que os vidros acabaram estourando, o teto cedeu, né, devido aí ao calor intenso dessas chamas. E segundo informações aqui de uma vizinha, a dona Neuza está aqui, a moradora, inclusive, está em Trindade neste momento porque não tem como voltar aqui para essa residência porque ela ficou completamente destruída. Mas ela está construindo aqui uma casa melhorzinha, né, de alvenaria, mas tudo que ela tinha ficava neste cantinho. Inclusive, ela também ficava aqui, né? Isso, ela começou a construir aqui, mas ela não terminou, né? E as coisas dela também, estava aqui neste outro barracão onde aconteceu o incêndio. E na hora do incêndio, ela não estava em casa, ela estava trabalhando. Inclusive, ela é uma pessoa, assim, que ela vai precisar muito de ajuda, né? Aí a senhora viu o incêndio, viu as chamas, viu tudo, vocês não puderam fazer nada? Não, nós não podemos fazer, não teve como fazer. Alguns vizinhos correram para cá para ajudar a jogar água e tal, mas como o fogo estava muito alto, muito intenso, né? Então, não teve como fazer muita coisa. Foi quando, então, o bombeiro chegou, né? Mas aí já tinha queimado tudo que ela tinha, né? Obrigado pela participação. Inclusive, por falar nos bombeiros, o Branquio, a grande suspeita, inclusive, eles vão investigar. Vou pedir o Cleito para me acompanhar aqui. Aqui a casa foi totalmente destruída. Mas o que chama a atenção, inclusive vai ser objeto de investigação, é esse cenário que nós vamos mostrar aqui, ó. Essa queimada irregular que aconteceu ao lado da casa pode ter invadido, ela pode ter avançado aqui para o barracão e provocado esta destruição. O Tenente Borja está aqui com a gente e vai conversar a respeito disso, né, Tenente? Porque é uma tendência o fogo se alastrar com muita rapidez e avançar para a casa. E essa é uma das suspeitas dos bombeiros neste momento. Boa noite, é isso mesmo. Quando nós chegamos aqui ontem, o lote vazio já tinha indício de queimada e o fogo provavelmente se alastrou para a residência. E nessa época de queimadas, de muita seca também, muitos moradores estão ali limpando seus lotes, mas não pensam nas consequências. Então, assim, esse fogo, ele pode se alastrar para a residência de um vizinho e pode causar grandes danos materiais e até consumir vidas. Tenente, e pelos indícios, né, que a gente observa que tem uma queimada aqui ao redor, todinho, em volta da casa, isso sim pode ter provocado esse incêndio. Pode sim, essa hipótese não é descartada. Inclusive, ela é bastante provável justamente por ter essa coincidência de ter esse lote, quando nós chegamos aqui, ele já estava, já em rescaldo, né, terminando de queimar. E por coincidência, a residência estava em chamas, né. Então, provavelmente, esse fogo pode ter se iniciado na limpeza desse lote, uma limpeza irregular, e esse fogo se alastrou para a residência. Isso mostra, né, a gravidade das queimadas irregulares que acontecem nessa época do ano. Exatamente. Além dessas queimadas irregulares, é muito importante que os próprios vizinhos, é, policiem as suas ruas, a sua vizinhança, denuncie para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a quem é aparecido para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para solicitar uma fiscalização nesses lotes, para que o Poder Público possa coibir o proprietário a fazer a limpeza e a manutenção dos seus lotes. A grande preocupação dos bombeiros, no momento em que chegaram aqui, era justamente que o fogo não atendisse outras residências. Exatamente. Primeira preocupação, saber se tinha vítima dentro da residência, o que não era constatado aqui. Então, a preocupação era manter, era combater as chamas aqui, porque ainda ficou muita vegetação ao fundo do lote, essa vegetação poderia se alastrar para outra residência, inclusive para a própria residência aqui ao lado de Alvenaria. E as residências vizinhas também. E essa estrutura totalmente comprometida agora? Totalmente comprometida, destruída. Agora só sobrou o mesmo material de descarte, o rescaldo já foi feito. Qual a orientação dos bombeiros neste momento para evitar esse tipo de acidente? Bom, para evitar esse tipo de acidente, se você não puder fazer a manutenção do seu lote, se você não puder ter essa conversa com o seu vizinho, para a sua própria segurança, ou faça essa comunicação com o poder público, procura a prefeitura para poder obrigar mesmo o proprietário a fazer manutenção, ou por conta própria, tente fazer um aceiro, tente fazer uma limpeza ali de cerca de 2 metros em linha do seu lote, do seu muro, porque se esse lote vazio vier pegar fogo, esse fogo não vai invadir a sua residência ou a sua propriedade. Tenente, vamos mostrar aqui novamente, Cleito, como é que ficou a residência totalmente destruída. Aqui a gente não consegue observar o que é imóvel, o que é entulho, porque tudo foi abaixo, né? Sim, totalmente. Aqui realmente não dá para identificar nada, ficou totalmente tudo consumido pelas chamas aqui, muita carga de incêndio também, muita vegetação, e provavelmente o que tinha aqui foi tudo consumido. Se tinha móveis, se tinha alguma coisa de sofá, geladeira, foi tudo embora. E as chamas muito intensas? Bastante intensas. Nós precisamos aqui ontem, utilizamos 2 mil litros de água para fazer esse combate, teve que fazer mesmo, utilizar a reserva do caminhão para fazer o combate às chamas. E é um local de difícil acesso esse local que nós estamos? Sim, é um local de difícil acesso, as ruas aqui inclusive não são asfaltadas, e isso aí também prejudica também para chegar a ter um tempo de resposta mais ágil, né? Porque aqui, além de ser longe, é um local de difícil acesso. Tenente, muito obrigado pela participação, Branquinho, e fica aí a orientação e também o puxão de orelha nas pessoas que fazem caimadas irregulares nesta época muito seca. Olha só o desastre que aconteceu, né? Essa mulher acabou perdendo praticamente todos os móveis que ela tinha e o sonho da casa própria ficou um pouquinho mais distante. Meu Deus, está dado o recado. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Leve o nosso abraço a essa família aí e também agradeça ao pessoal do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco, a gente volta. Leve o nosso abraço a essa família.